Dava, 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 Dava Aqui, neste mesmo lugar, neste mesmo lugar de nós dois Jamais poderia pensar que eu voltasse sozinha depois O mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou Porém qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou Por ironia cruel, alguém começou a cantar O samba, a canção de Noel que viu nosso amor começar Só falta agora a porta se abrir e ele ao lado de outra chegar E por mim passar sem me olhar Só falta agora a porta se abrir E ele ao lado de outra chegar E por mim passar Do 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 Amém. 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 Ligeiras Pra onde Elas vão Ah Eu não sei Não sei E o vento que Fala nas folhas Contando as histórias Que são de ninguém Mas Que são minhas E de você Também Vai Tua vida Teu caminho É de paz E amor A tua vida É uma linda Canção de amor Abre os teus braços E canta A última esperança A esperança Divina De amar De amar Em paz De amar Em paz De te Eu sei que vou te amar Toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Se todos fossem Iguais a você Que maravilha viver Uma canção pelo ar Uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar A pedir a beleza de amar Eu sei que vou chorar Como o sol A cada ausência tua Vou chorar Como a luz Mas cada volta tua Te apagar Sem mentir Porque essa ausência tua Me causou Sofrer Eu sei que vou sofrer A eterna desventura A desventura de viver A espera de viver Ao lado teu Por toda a minha vida A desventura de viver